Quero aqui primeiramente cumprimentar o presidente dessa casa hoje, nosso nobre vereador Mário Debrano, demais membros dessa mesa diretora, senhores vereadores, os que assistem nesse plenário, que assistem em casa, uma boa tarde. Primeiramente quero cumprimentar nosso grande parceiro Ailton de Souza, conhecido como Ito. Eu pude, nós podemos concorrer junto, eu vi a sua luta, a sua batalha, a sua batalha foi bonita, uma campanha limpa, honesta, toda a sua equipe trabalhando com sinceridade. Parabéns Ito e parabéns toda a sua equipe que lhe ajudou nessa campanha para você fazer 2.100 votos, é sinal que você fez alguma coisa de bom. Continue assim, Ito, com esse coração puro, que a sociedade só tem a ganhar com isso. Também quero aqui falar sobre reunião com a comunidade, ouvindo a prioridade das comunidades e levando até as secretarias, como é bom a gente poder levar as secretarias até a comunidade para que ela seja atendida. Eu gostaria que nosso nobre vereador, nosso nobre Ari, não é vereador ainda não, Ari, mostrasse lá, começasse com a primeira foto. Reunião com os moradores lá no bairro Progresso, Sêmano tem a roçada da rua Progresso lá, tem mais outra foto, né, Ari? Acho que não ficou na sequência aqui. Ali, a base de Brita, lá na rua Belmiro Colzani, pedido daquela comunidade, uma reunião com os moradores lá do bairro. E é muito bom a gente poder estar com a comunidade e trazer a prioridade dela até as secretarias. E com isso, quem ganha realmente é a comunidade daquele bairro. Quero comentar nosso grande parceiro ali, tem mais foto lá, né, Ari? Também quero base de Brita, caminhão-pipa naquela área, roçadas, patrola e macadami. Tem mais foto lá, né, Ari? Acho que essa foto é um pouquinho mais congelada, mas não tem problema. Então, eu quero lhe dizer que o vereador Becker trabalha um pouco diferente de muitos. O vereador Becker escuta a comunidade e traz as prioridades dela até as secretarias para que as secretarias atendam aquilo que realmente o bairro precisa. Acabou as fotos, Ari? Nós temos também lá na rua Taliba, em Kemayar, caixas coletoras foram instaladas, colocação de rede no campinho, a comunidade se uniu e colocou, indicação de patrola de macadami, base de Brita em várias ruas. É isso que a comunidade quer. Aquilo que ela precisa. Não adianta fazer barulho, criticar os problemas, e a secretaria não estar sabendo dos problemas que estão acontecendo naquele bairro. Então, quero comentar a toda a diretoria lá do bairro Progresso, da rua Belmiro Cozani, por ter me chamado. Me chamado e eu poder levar as secretarias para atender aquela comunidade. Se pensar, o vereador Becker está aqui para atender aquilo que o povo realmente precisa. Cobrar das secretarias, mas cobrar com sinceridade, não com bagunça e escândalo e falando mal. Muito obrigado a todos, que Deus ilumine os caminhos de cada um de vocês, que possamos sempre fazer o bem e nunca olhar a quem.